Eu disse a folhas, venho sendo forte, o coração vem comigo Dia mais chora com o tempo, eu sempre sei o destino Deve ser o nosso menino a caixão De ser maqueiro, de ser o campeão Na batetada sempre fui batalhado Consegui me ver, você não percebou Davi, pancada, uma morena me abrofia Seus cabelos tão brusando, o cheiro sorria Perdi o cor daquele dia, lá na cruz, lá no meu dia Pouco surgiu em minha vida Daquele dia começou o dilema Apaixonado por aquela morena Cada noite eu perdoava, ela aplaudia E eu um pouco brosa sorria Então começamos um amor apaixonado Ela me tira, pega a culpa do meu caba Puxando o traio, saca a boca, saca o meu coração E toda a cor me solta, perdi a sua mão E me fez a raiva com o meu coração Com seu pai, me fome, sua mão E se eu tome, o meu ser, o ser inteiro A sua vida só que vinha fazendo treino A gente se encontrava sempre ali escondidas E vivia aquele amor no inimigo Cada novo encontro era sempre perigoso Mas nosso amor era tão gostoso E se nós então fugir pra outra Mas hoje atrás iríamos servir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas a hora marcada era tão desabalá Voltei em um lugar pobre Saí voltando o vento Como se procura uma dovinha do reto E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vinha pra me contar E mandarei pra fugir Todos meus filhos, todos os ferramentos E de paz Com tudo na sua cor Ela já vai esperar E ter esse cercado Contra a manhã ao Brasil Pensei em fazer me casar Mas de onde eu vi E saí pelo mundo Por aquele mar do lado Só que um dia eu matei A mão tá forte Passaram muitos anos E eu tendo um mundo Me maquejada, me maquejada Sem pra viajar Pensei em fazer me casar Mas eu caçava Pois eu tava a ver Onde eu fui convidado Pra uma maquejada Naquela região Esse não volta a falar Mas o meu vagueiro Não acabou de participar Nunca soube nem nada Tudo que lá acontecia Eu puxei da minha dor E da minha agonia Seu sim campeão É da minha alegria Depois de seus sete anos É parede pra voltar Como um campeão Ele aquele brilho Eu perdoava meu coração Mas sabia que por lá Feito e sim um paqueirão Você! Quando se papaga que caramba Me furtasse e caga Eu botava no lanchão Eu também botava Ele na festa Ele lá estava E fiquei emocionado Como ela era tão triste Tão jovem tão forte E tão insistente Eu derrubava o olho E ele chega a minha frente Chegava de momento De pegar primeiro lugar Os dois eram mais fortes Ele aí era que eu faz Estou de comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Lógico é a palavra Pra entrar na pista Quando eu te mando Pra de policialista Quando eu vi uma mulher Naquela que foi a minha vida Segurei o meu gafalo Para não cair Tremido que nervoso Quando eu bafi Me surpreendo e alçando O baqueiro vem ali Entrei na pista Como louco Uma tristeira me acendeu Andei longe Tô com a minha Mas nunca aconteceu O baqueiro entrou na pista E eu fiquei ao reserva Eu acertava na Brasília E ele no bolha da roupa E a robozou na marcha Ganhou primeiro lugar Fiquei em seu salmado E vergonhado eu fiquei Perdi um grande prêmio E sabendo ninguém Acertei naquele amor Eu não encontro o rei É pra ver o sorriso em ti Em minha direção E aproximado é teu tom Pegar esse tampão O louco nos seus olhos Falou com atenção E esse é o nosso filho Que você não conheceu Se ele quis ser o baqueiro Como você é um caminhão E pelo que nega fez Quem é a sua bênção Quem é a sua bênção Quem é a sua bênção Eu chorava de feliz Posso compensar O maior bem Obrigado meu Deus O maior bem O maior bem Tchau, tchau.